E aí está o jardim de Ixória, nós acabamos de fazer a manutenção, resolvemos tirar toda a palha, os alheias e as guardaninhas e deixamos o jardim de Ixória de primeira mão. Lembrando que essa planta, ela se multiplica por isso está aqui, tá bom? Então está aí o jardim de Ixória, tiramos todas as alheias e colocamos aqui as palhas, então o pessoal está trabalhando, e aqui está todo o canteiro de primeira mão para fazer manutenção, ok? Aqui é o jardim de Ixória, ok? Então está aí, espero que você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal. Um forte abraço e até a próxima!